Esse vai pra criançada, hein? Vamos lá! Meu barco é pequeno e grande é o mar Jesus segura a minha mão Ele é meu piloto e tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Meu barco sem Cristo ao céu não irá Nas águas afundará Mas quando Jesus o meu barco guiar Ao céu poderei alcançar Sobe barco! Meu barco é pequeno e grande é o mar Jesus segura a minha mão Ele é meu piloto e tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Meu barco sem Cristo ao céu não irá Nas águas se afundará Mas quando Jesus o meu barco guiar Ao céu poderei alcançar Meu barco é pequeno e grande é o mar Jesus segura a minha mão Ele é meu piloto e tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Tchau!